Morar nesse país é como ter a mãe na zona Você sabe que ela não presta e ainda assim adora essa gatona Não que eu tenha nada contra profissionais da cama Mas são os filhos dessa cama que você sabe como me chama Filha da puta, é tudo filho da puta Filha da puta, é tudo filho da puta É uma coisa muito feia e é o que mais tem por aqui Sendo nós da pátria, filhos não tem nem como fugir E eu não vi nem o custão da grana toda que ela recadou Na certa foi parar na mão de algum mal de futebol Filha da puta, é tudo filho da puta Filha da puta, é tudo filho da puta Filha da puta Filha da puta Filha da puta, é tudo filho da puta Filha da puta, é tudo filho da... Cês me desculpem o palavrão, eu penso que tentei evitar Mas não achei outra definição que pudesse explicar Com tanta clareza, vindo tudo que a gente sente A terra é uma beleza, o que estraga é essa, gente Filha da puta, é tudo filho da puta Filha da puta, é tudo filho da... Puta!